Opa, e aí, seus lindos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez, pessoal, eu vou te ensinar vocês a ganhar dinheiro sem sair da cama Sem sair de casa, sem fazer quase nada Muito bem, pessoal, tá vendo esse aplicativo aqui, Kawai? Então, você vai fazer o seguinte O que é esse aplicativo, na realidade? Ele te dá dinheiro, sem você fazer quase nada É o seguinte, por exemplo, você baixou esse aplicativo Tá, você foi lá no Google Story, baixou o aplicativo Se você pegar o link Tipo, tem uma pessoa, um amigo seu que tem esse aplicativo E te mandou o código dele Aí, então, você tá lá com o seu aplicativo O que você vai fazer? Você vai pegar o código dessa pessoa Vou mostrar aqui pra vocês Rápido Meu Deus Tá Você vai colocar o código dessa pessoa Não tá aqui porque eu já coloquei, né? Então tá o meu Você vai colocar o código dessa pessoa e vai confirmar Aí, então, automaticamente, você vai ganhar R$1 E a pessoa que te mandou o código vai ganhar R$3 E é o seguinte Se você copiar o link Da sua conta Mandar pra alguém E essa pessoa baixar o Kawai Pelo seu link Você vai ganhar R$3 Ou seja, cada pessoa que baixar o aplicativo Pelo seu link Você automaticamente vai ganhar R$3 Mas tem que ser pro seu link Tá vendo? Tá vendo aqui embaixo? Tá o desenho do WhatsApp, Facebook Tá aqui copiar link Você tem que copiar o seu link E mandar Aí, então, a pessoa vai lá Vai baixar através do seu link E você vai ganhar R$3 Ou seja, você ganha R$3 por cada pessoa que baixa o aplicativo E essa pessoa que baixou o aplicativo Também pelo seu link Ela vai ganhar R$1 Ou seja, todo mundo sai ganhando E pessoal Ganhar dinheiro sem fazer nada É o meu sonho Então, se eu tô mostrando pra vocês Porque esse aplicativo é bom Eu gostei desse aplicativo Aqui, vou mostrar pra vocês Eu baixei agora há pouco E já ganhei R$7 Esse aqui de Kawai Gold É o seguinte Você Opa, deixa eu baixar Beleza? Tá vendo isso aqui? Onde tá a moedinha? Então Tá aqui R$1 de R$6 A cada Tipo Cada vídeo que você vai assistindo Esse negócio Essa Coisinha amarela aí Vai enchendo E toda vez que ela enche Você ganha R$130 R$150 R$1 E quando chegar de R$6 de R$6 Você vai ganhar R$300 Se eu não me engano E o seguinte Quando chegar a 10 mil golos Você ganha R$1 Ou seja Você vai ganhar dinheiro Só assistindo o vídeo Você só precisa assistir os vídeos Que você vai ganhar dinheiro E não adianta Você só Colocar o vídeo lá E ir dormir E achar que vai ganhar Não Você tem que ir assistir vídeos diferentes Tipo Se você assistir um vídeo E ir assistir ele de novo A barrinha não vai subir Tá? Então você não vai ganhar Então você tem que assistir vários vídeos Não pode ser só o mesmo Tá bom? Tipo Quando você vai ver Eu já tô com R$6.600 Daqui a pouco Eu ganho R$1 Isso só de vídeos Que eu assisti Cara Eu gostei muito Desse aplicativo E é o seguinte É Aqui no link Na descrição do meu vídeo Na descrição do vídeo Perdão É Vai tá o meu link Tá? Se você gostou Pessoal Se você achou interessante Se você Acha confiável Você vai lá É É Baixa o aplicativo Através do meu link Você vai ganhar R$1 Eu vou ganhar R$3 E mano Você vai fazendo isso Que você vai ganhar dinheiro Você vai lá Mandando seu link A pessoa baixa Você ganha R$3 Cara Você pode ganhar bastante dinheiro Teve uma youtuber aqui Que eu olhei Ela ganhou R$600 Em 3 dias Eu acho 3 ou 2 dias Ela ganhou R$600 E cara Você manda lá Pra amigos Família Sei lá Pro povo do Facebook Qualquer lugar Onde tem bastante gente Você manda lá E se alguém baixar Você ganha R$3 Cara Eu gostei bastante É bem Bem legal Cara E tipo É confiável Eu garanto pra vocês Eu não ia tá Fazendo sacanagem com vocês Eu não ia mandar Qualquer coisa Tipo Eu já ouvi falar De vários Aplicativos Que fala Que ganha dinheiro Mas esse aqui É o único Que eu tô mostrando Pra vocês Porque Foi o único Que me pareceu Confiável E que realmente Eu tô ganhando dinheiro Então é isso pessoal Vai aí Na descrição do vídeo Vai tá o meu link Então você vai lá Entra no meu link Baixa o aplicativo Me ajuda aí Eu ganho R$3 Se você ganhar R$1 E é isso pessoal Por favor Vai lá Não custa nada Você vai ganhar dinheiro Também E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Por favor Não se esquece De dar uma olhada Na descrição Do vídeo E é isso Até mais Falou E fui Tchau 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 Tchau